Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o vídeo do meio-dia. Então eu já começo desejando que você tenha uma mesa farta, repleta de prosperidade e bênção. Hoje a gente vai falar de muita coisa importante. O deputado federal Paulo Bilinski já chegou tocando o terror. Ele agora está participando da Comissão de Segurança Pública. E eu vou te dizer uma coisa, essa comissão vai dar muita dor de cabeça para o governo Lula. Já foram quatro os indicados e convocados para prestar esclarecimento e agora o Paulo Bilinski traz essa informação para a gente. A gente vai falar também nesse vídeo aqui para vocês sobre uma manifestação em prol do Gilberto Gil que ocorreria lá em Florianópolis. Só que as coisas não correram muito bem como o petista queria. A coisa não deu muito certo e a gente vai falar com vocês e explicar um pouquinho mais sobre o que aconteceu em relação ao Gilberto Gil. Outro ponto que eu quero que vocês vejam aqui no nosso canal também e por isso eu te peço que fique até o final é uma denúncia gravíssima sobre o que aconteceu no ato de 8 de janeiro. Uma denúncia gravíssima mesmo. Então fica no canal até o final que você vai entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Eu sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. Nosso canal é de opinião. Então a gente está aqui para dar o nosso parecer jurídico sobre os pontos que acontecem no Brasil, filosófico e também político. Afinal, se eu tenho o poder do voto, será que eu não posso opinar sobre política? Assim como você também pode. Então é isso que a gente quer aqui, democratizar a política. Seja muito bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui. E bora começar de notícia? Só peço a você que se não for inscrito no canal, inscreva-se. É muito importante para a gente. Bora começar de matéria importante. Paulo Bilinski, deputado federal, ele vem mostrando atuação. Eu já falei para vocês, antes de entrar na matéria, eu já bati em cima da tecla que às vezes a gente tem que tomar alguns sacodes da vida. Se tem uma coisa que a direita precisou aprender é se unir e trabalhar mais. Eu falo para vocês que ela subiu no salto depois que Jair Bolsonaro entrou no poder. Ela começou a se achar, subiu no salto e agora, com o Lula, eles estão tendo que trabalhar dobrado. E estão fazendo. O governo Lula nunca encontrou uma oposição tão grande igual ele tem agora. 2002, quando ele entrou. 2006, quando ele foi reeleito. Brincadeira de criança. Agora o jogo é sério. E será que Lula vai aguentar até o final? Bora ver. Convocação. O Paulo Bilinski escreveu o seguinte. Além de Dino, pedia a convocação de mais três ministros envolvidos em situações absurdas. Este desgoverno, que dialoga com o bandido, não terá um minuto de paz. Em relação a Flávio Dino, ele convocou Dino para que preste esclarecimento sobre o fato do dia dos ataques que aconteceram no Rio Grande do Norte, Flávio Dino simplesmente ignorou a governadora do Rio Grande do Norte e não foi até o local. E deveria ter ido. O caso lá está gravíssimo. Cena de violências gravíssimas. Mas ele não foi. Pelo contrário. Ele foi para a favela da Maré, lá no Rio de Janeiro. Um lugar que realmente tem muitos traficantes, tem um domínio do tráfico por ausência do Estado. É o próprio Estado que está faltante lá. Se o Estado prestasse um serviço de segurança pública mais adequado, não teria isso. Flávio Dino se defendeu. Falou que eles estão tentando fazer uma discriminação contra o pessoal da favela, que não é bem assim. Mas assim, ele ainda vai ter que prestar esclarecimento. Mas além do Flávio Dino, ele fala o seguinte. A ministra Daniela, que é a ministra do turismo, também vai ter que explicar. Ela precisa explicar o seu envolvimento com milicianos. É o que fala o Paulo Bilinski. O ministro das Relações Exteriores tem que explicar o porquê que ele vem fazendo afagos à ditadura da Nicarágua. E o ministro dos Direitos Humanos, ele tem que explicar a fala dele sobre a discriminação, descriminalização das drogas. Uma vez que a legislação brasileira é totalmente contra as drogas. E ao defender a descriminalização das drogas, ao defender o uso das drogas, não estaria o ministro Silva incorrendo em crime. É isso que argumenta o Paulo Bilinski. Então assim, eu vejo que está fazendo muito trabalho, está usando as mesmas regras do jogo que o PT usou enquanto o Bolsonaro era presidente. Bora falar agora de outra pauta. Vamos falar de Gilberto Gil. Eu, particularmente, vou ser sincero para vocês. Tem algumas músicas do Gilberto Gil que eu gosto, outras não. Mas o ponto aqui não é esse. A gente está falando de política. Não sei se você lembra, Gilberto Gil já foi, inclusive, ministro da cultura do Lula, do governo Lula. Ou da Dilma, não lembro. Sei que ele foi ministro da cultura. O fato é que alguns deputados do PSOL impetraram um pedido, uma moção, para fornecer ao Gilberto Gil o título de cidadão de Florianópolis. Só que os vereadores de lá não aprovaram e não gostaram da ideia. Vereadores de Florianópolis rejeitam dar título de cidadão honorário a Gilberto Gil. Um projeto de vereadores de Florianópolis para conceder o título de cidadão honorário ao cantor e compositor baiano Gilberto Gil foi rejeitado pela Câmara da Capital Cartarinense. Essa é a segunda vez que o músico tem seu nome cogitado para honra e acaba sendo preterido. A outra indicação ocorreu em 2020 e também rejeitado. Outro ponto que eu vou trazer para vocês. Eu gosto de ver os comentários. A Maria Nagda escreveu o seguinte. Gil não vai nem dormir. Isso é um livramento. Olha só como as pessoas vêm falando do pessoal do Sul. Dá uma olhada. E quem é que quer ser cidadão honorário de Florianópolis atualmente, gente? Quem nasceu lá que viva com essa sina. Olha só. Será que uma pessoa falando isso de um outro estado é a mesma situação? A gente viu uma uê da esquerda há pouco tempo atrás de um deputado do Sul que falou que a Bahia era pichada, suja. Errou. Não estou passando a mão na cabeça dele. Mas errou. Agora as pessoas podem falar que Florianópolis, viver em Florianópolis, é uma sina que é um lugar tão ruim assim. Espera aí, gente. Florianópolis é maravilhosa. Assim como a Bahia é. É o discurso do nós contra eles. Eu já sei como que funciona essa tática da esquerda. Olha só outro comentário aqui. O Sul só tem mostrado péssimos exemplos. Ah, então o Sul é o mausão. Você pode falar do Sul todinho, né? Ou seja, vocês têm o poder do ódio. Os outros não têm. Espera aí, que coisa estranha. Não é pra pacificar? Não é pra falar de democracia? Não é pra unificar a população brasileira? Foi o amor ou o ódio que venceu? Tentei explicar isso aí pra mim. Tá errado. Tá errado, tá? Agora eu vou partir pra outra pauta pra vocês. Gente, é o seguinte. O deputado federal Marcel Van Hatten trouxe uma denúncia gravíssima. Eu peço a você que assista todo o vídeo. Vídeo curtinho. Três, quatro minutos só. Mas é importante que você preste atenção. Quando aconteceu os atos do dia 8 de janeiro, preste atenção. O delegado de polícia, indicado da Polícia Federal, indicado por Lula e Dino, pediu a prisão do Anderson Torres. Sem fundamentos e sem argumentos. Mas, ele mencionou a prevaricação, mencionou a omissão, mas não mencionou o GSI, não mencionou a Guarda Nacional do Dino, que era a responsabilidade, não citou Flávio Dino, só foi específico na prisão do Anderson Torres e também do próprio Fábio Vieira, que era o comandante da PM. Só que uma coisa chamou a atenção. Ele fez o pedido às 11 horas da noite e no mesmo dia, 38 minutos depois, ainda no dia 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes recebeu o pedido às 11 da noite, escreveu nove folhas da condenação, do pedido de prisão e já publicou no sistema. É humanamente impossível o Alexandre de Moraes redigir nove laudas bem redigidas, fundamentadas, analisando o caso em apenas 38 minutos. contra fatos, não há argumentos. Então, o Marcelo Van Raten traz críticas aqui que se trata de uma perseguição política. Ou você acha que qualquer ministro, juiz, em apenas 38 minutos, depois de recebido o pedido da Polícia Federal, teria dado tempo de analisar os fatos, olhar todas as provas, para tomar uma decisão. Pois é, você vai assistir comigo, veja só esse vídeo que eu vou colocar para vocês agora, nesse momento. Dá uma olhada aqui que eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais de uma vez. Tem aqui uma denúncia que é gravíssima, gravíssima sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro envolvendo o senhor ministro Alexandre de Moraes, o delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que pediram, ele pediu e Moraes determinou a prisão, a prisão de Anderson Torres e do coronel Fábio Augusto Vieira. Por que é uma denúncia gravíssima, senhor presidente, deputado Lafayette, vossa excelência que tem experiência? O delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, pede a prisão de Anderson Gustavo Torres e o comandante da PM, Fábio Augusto Vieira, assinada digitalmente dia 8 de janeiro às 23 horas e 22 minutos. A Alexandre de Moraes assina ainda no dia 8 de janeiro uma decisão de nove laudas. Nove laudas! determinando a prisão de Anderson Gustavo Torres e Fábio Augusto Vieira, seriam apenas 38 minutos até o fim daquele dia. Não é humanamente possível nove laudas bem embasadas serem redigidas em tão pouco tempo é da experiência de qualquer policial federal e de qualquer membro do judiciário saber, inclusive lendo-se a decisão de Alexandre de Moraes num copia e cola de outras decisões, vê-se que a parte em que é em que é mencionada nesse dado a prisão sequer encaixa no resto do texto esperando-se e que ali colocasse o deputado Deltan Dallagnol. Parece que é o seguinte, Alexandre de Moraes diz para o delegado eu quero prender esse, esse e esse. Escreve, manda logo. Eu imagino o pessoal lá no Supremo Tribunal Federal, os assessores do ministro, dizendo, delegado, manda logo, manda logo, não sei, mas aqui não tem que mandar prender. O ministro está mandando prender. Isso é um absurdo. Isso não existe no Estado de Direito. Isso não existe numa democracia. ministro Alexandre de Moraes abusando do poder mais uma vez e não importa se é Anderson Torres quem seja. Aliás, aliás, senhor presidente, aliás, por que será que o delegado de Polícia Federal André Augusto Passos Rodrigues não pediu a prisão de Flávio Dino também? Ele fala aqui dos atos preparatórios e diz que se estava sabendo, deputado-general Girão, que ia acontecer a invasão, mas não menciona o GSI, não menciona os mais de 40 ofícios recebidos no governo federal provenientes de vários órgãos, inclusive da Abin dizendo que haveria invasão. Eu pergunto por que André Augusto Passos Rodrigues não pediu a prisão de Flávio Dino, ministro da Justiça também? É só ir na imprensa para saber que o delegado que comanda a Polícia Federal é exatamente André Augusto Passos Rodrigues indicado por Lula e por Flávio Dino. Ele é o indicado do Flávio Dino pedindo para prender Anderson Torres e o coronel comandante da Brigada Militar. Se isso não é perseguição política, então o que é? Pede a prisão. Menos de 38 minutos, deputado Biaquist, saindo no dia 8, Alexandre de Moraes, manda prender. Perseguição política, abuso de poder. Não dá para aceitar isso no nosso país. Não importa quem está indo para a cadeia, devido processo legal. devido processo legal. Alexandre de Moraes, delegado da Polícia Federal, André Passos Rodrigues, vocês estão abusando da lei. Eu, como parlamentar, denuncio esse absurdo que nós estamos vendo no nosso país. Atentado que está acontecendo mais grave é aquele dos terroristas, togados ou funcionários públicos que agem contra a Constituição, contra a lei, contra o direito, contra a democracia brasileira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.